Agora uma notícia importante na área da educação, o Ministério da Educação e o INEP reabriram o prazo de inscrição do Enem 2024 para quem mora no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito hoje de manhã. Quem decidir participar das provas vai poder se inscrever até às 11 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 21 de junho. Segundo o INEP, a inscrição é de graça para moradores do estado gaúcho. A taxa para os demais candidatos não isentos de pagamento foi de R$ 85. Neste ano, o Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro.